Hoje, nós temos um problema global. A maior maioria dos nossos filhos não sabem o que eles creem, e se, por chance, eles sabem o que eles creem, eles não sabem o porquê. O resultado? Dastardos. E, como Deus o faria, Ele criou Oséas e Yolanda Melo. Olá, irmãos. Eu sou o Oséas Melo. Eu sou o missionário da Melo Box Club em Portugal. Olá. Oséas está dizendo que o seu nome é Oséas e ele é missionário da TMC Portugal. E estamos animados por ser parte desta ministra. E o meu nome é Yolanda. Toda semana os Melos estão em algum lugar em Portugal fazendo uma apresentação e treinamento. E foi absolutamente incrível. E tudo que podemos dizer é que Deus é Deus. Nós estamos muito felizes, muito animados em poder trabalhar, servir ao Senhor na Melo Box Club. Então, nós estamos muito animados e motivados por ser parte desta ministra, trabalhando com as crianças, servindo o Senhor aqui na TMC. A TMC é uma missão muito importante e muito necessária em Portugal. Desde o ano passado até agora, já treinamos centenas de professores para alcançar as crianças. Então, desde o ano passado, nós estamos envolvidos em treinamento para mais de 300 professores. Olá. Bem-vindo de Portugal. É David Gann aqui. E nós precisamos falar sobre um problema que nós vemos. É um problema global. Nós temos um problema com nossos filhos. Muitos de nossos filhos não conhecem o que eles pensam. E se eles conhecem o que eles pensam, eles não conhecem o que. A TMC, o Melo Box Club, se desenvolveu e se tornou disponível para as igrejas locais um teólogo sistêmico material destinado para os filhos e os jovens, equipando os filhos para saber o que eles pensam, por que eles pensam, e até equipando um filho para poder defender a sua fé. Para a fé de Deus, nós estamos aqui neste espaço, nossa oficina, no centro de Lisboa. Nós precisamos este espaço e é muito necessário para nossa missão aqui. Porque aqui nós temos a possibilidade de dar treinamento para diversos professores vindo de diversas igrejas. Porque nós recebemos muitos alunos que vêm de outras partes do Portugal, outras cidades e outras igrejas que podem vir para Lisboa e receber o treinamento. E para que isto seja possível, precisamos contar com o vosso apoio em orações e também o apoio financeiro. E por isso nós precisamos do seu apoio em oração e financeiro para ter esse espaço aqui. E se Deus colocar isso no seu coração, onde os monedos vão? Número um, eles vão ir para o seu materiales que eles precisam de aqui, para o que eles precisam de as igrejas. Número dois, eles vão ir para o seu passeio ao seu país. E se você fizer isso, nós vamos agradecer a Deus e Deus vai ser glorificado. Agora nós vamos ver o que Deus vai fazer com o nosso partnership. Oh, that our great God would continue to see His gospel go forward here in Portugal and around the world. And we are very happy because we can count of your support. Thank you for listening. And we'll see you next time.